Olá, amantes da ornitologia! Sejam bem-vindos ao canal FOB! Foram dois anos sem que a gente tivesse um campeonato completo. Nós, criadores, sabemos o impacto disso na nossa criação. Então, chegou a hora de fazer acontecer o campeonato mais esperado de todos os tempos. Mais de 23 mil aves inscritas e uma expectativa de um público de 20 mil pessoas, tornando o nosso campeonato o segundo maior do mundo. Isso tudo na sede da FOB, aqui em Itatiba, a maior estrutura já construída em prol da ornitologia. Para você ter uma ideia, nossa estrutura conta com dois pavilhões e mais de 25 mil metros de área, um espaço para julgamentos, uma sala específica para julgamento de canários de canto, setor veterinário, setor de não conformidades, estandes de vendas, sala de acolhimento infantil e uma estrutura para acomodação das aves sem igual no mundo. E chegamos a esse momento tão esperado. E eu não estou falando em medalhas ou troféus, não. Eu estou falando de amizade, de união e de mostrar a nossa atividade para o mundo. Mas é claro que ninguém reclama de uma ave campeana, não é? Sejam bem-vindos ao Campeonato Brasileiro de Ornitologia 2022. O Campeonato Brasileiro de Ornitologia 2022.